A dificuldade em andar nunca diminuiu a esperança de Paulo, que deixou Londrina, no Paraná, para tentar uma vida melhor em São José dos Campos. A intenção era contar com o apoio de uma tia, que até hoje não conseguiu localizar. Sem ter para onde ir, foi acolhido neste abrigo municipal. Eu estaria na rua, como eu estava em Londrina, dormindo na rua, dormindo nos bancos de rodoviária, em banco de praça. Uma cama para dormir eu acho que é muito importante. Mas Paulo não é o único beneficiado pelo albergue, que para muitas pessoas é a única opção para fugir do frio e dos perigos das ruas. Aqui eles recebem alimentação, tomam banho, dormem e pelo menos por uma noite a preocupação de não ter onde morar é esquecida. A primeira vez que eu vim para cá, daí eles me dão aqui uma folha que eu preciso. Eu era um usuário antes e aqui eles estão me dando uma força, me dando uma ajuda. Aqui eu tenho negócio de ataques piléticos, eu tinha problemas na rua e eles estão me dando uma força também para passar por médico. O Centro de Emergência e Calamidade foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e tem parceria com a Associação Beneficiente de Ajuda ao Próximo. As pessoas que vão aderindo ao programa, elas podem migrar para esse outro projeto, a Casa de Convivência. É um projeto onde nós temos várias atividades com essa população, encaminhamentos para retirada de documentos, encaminhamentos para a área de saúde, encaminhamentos para o CAPS, AD, no caso de dependentes químicos. E a pessoa é feita através do acompanhamento da Ciência Social, um planejamento de vida para que essa pessoa possa ser reinserida na sociedade. Com a chegada do inverno, o movimento no abrigo cresce em média 30%, chegando a 130 atendimentos por dia, quase o limite da capacidade. Nós temos pessoas que estão em situação de rua, que vêm para casa, nós temos pessoas migrantes que estão de passagem pelo município e alguns casos específicos de calamidade que também são atendidos aqui. Nesta época do ano, uma equipe também sai todas as noites em busca de moradores de rua. As rondas são feitas em locais já mapeados, onde é comum encontrar pessoas que não têm para onde ir. A dificuldade que a gente acha na rua é a base do álcool, do alcoolismo, que eles são muito dependentes disso. E aqui no albergue eles não podem entrar nem com bebida nem com droga. Então a resistência na rua que a gente acha é isso daí. Jaqueline está de passagem pela cidade. Ela ia dormir na rua com os dois filhos porque perdeu o ônibus para Cruzeiro, onde pretende começar uma nova vida. Graças aos agentes educativos, ela pôde passar pelo menos uma noite longe do frio. Com o sonho aquecido e guardado na mala, até que o dia amanheça e a viagem continue. Se não fosse eles, não só eu, como muita gente, ia ter que dormir na rua.